Quando o assunto é economizar, a PagMenos oferece sempre o melhor preço. São muitas ofertas e descontos para deixar toda a família feliz. Ah, e para facilitar sua compra, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui do lado e confira agora cada uma das ofertas da PagMenos. Olha só! Aproveite as super promoções de desodorante. Leve 3 e pague apenas R$ 12,99 a unidade desses desodorantes Nivea. Leve 4 e pague 3 nos desodorantes Adidas. E esses desodorantes amoráveis saem por apenas R$ 4,99. Gente, é preço baixo de verdade! E tem mais! Leve 3 e pague 2 no Benegrip Multidia ou Multinoite. E atenção, gente, na compra de qualquer item da linha Herbal, shampoo ou condicionador, você ganha frete grátis. Isso mesmo! Compre agora e não pague nada pelo frete. Mas adquira logo, porque hoje é o último dia. Com a intenção de atender os clientes da maneira correta e seguindo os protocolos de segurança, a entrada nas lojas será permitida somente para clientes com máscara. Você também pode fazer suas compras pelo aplicativo ou, claro, pelo site. O frete é grátis para compras acima de R$ 150. E tem ainda o delivery. É só ligar e receber em casa. E com o clique e retire, você pede no site e retira os seus pedidos na loja sem pegar fila. E tem ainda a opção do drive-thru. Para aqueles que, por alguma razão, não podem fazer suas compras online, outro benefício que a PagMenos oferece é o de atendimento prioritário e exclusivo para pessoas com 60 anos ou mais na primeira hora de abertura de suas lojas. É a PagMenos do seu jeito. Você compra como quiser e recebe como preferir. Fique em casa, fique bem. PagMenos. Com você, por você.